Nunca mais você vai jogar casca de ovo fora Misturei sabão com casca de ovo e me surpreendi com o resultado Então bora lá aprender? Pra começar vamos precisar de casca de 3 ovos Vou colocar aqui no indicador E vou acrescentar também 400ml de água Aqui tá na temperatura ambiente E vou deixar bater tudo muito bem Ó, aqui bateu tudo muito bem Vamos deixar bater até triturar Aqui já triturou Vou reservar aqui Tirar aqui E agora a gente vai ralar o nosso sabão Você pode estar usando aquele neutro Eu tenho esse aqui em casa, então vou utilizar esse Ó, mas você pode usar qualquer cor que você quiser Vou ralar aqui E já volto pra mostrar pra você o nosso sabão já ralado Ó, aqui eu já ralei tudo, ó, tá vendo? E agora o que a gente vai fazer? Ó, aqui a gente triturou a casca dos ovos Vamos colocar essa água aqui, ó, na panela Ó, a gente vai usar esse pozinho aqui, ó Da casca, tá vendo? Mulher de açúcar, ó, bem cheio, ó Ó Ó, vamos misturar tudo muito bem Lembrando, o ovo ele é ótimo para as plantas Ele é ótimo pra adubar as plantas E outra coisa, toda vez que a gente bate a casca do ovo no liquidificador Ele faz o que? Ele amola as lâminas do liquidificador É muito bom E fora que vai potencializar aqui o nosso sabão E eu vou mostrar pra vocês Aqui como eu já ralei, o fogo tá desligado Vou colocar aos poucos, ó Ó, e vou mexendo Tá? E olha só, gente Já misturei Derreteu todo o nosso sabão Olha só Ele até engrossou E olha só o efeito da casquinha do ovo Ó, como que fica Tá? Um potinho, ó Na nossa mistura E olha só, gente Ó, derreteu A gente já colocou nos potinhos Vamos deixar descansar aqui em torno de uma hora Duas horas E já volto pra mostrar pra vocês como vai ficar Olha, gente A nossa pasta aqui, ó Feita com casca de ovo, ó Aqui, se você quiser, você pode estar misturando Antes dele endurecer, ó Ficou durinho E aqui eu vou mostrar pra vocês A eficácia dessa pasta aqui Feita com casca de ovo Ó, já vou mostrar aqui pra vocês, tá? Vamos lá testar? Vou pegar aqui uma bucha Ó, com a bucha aqui limpa Tá vendo? Vou passar aqui E o que que essa pasta vai fazer? Vai esfoliar as nossas panelas Ou forma Ó, olha só Com o pano aqui E vou Arear aqui, ó Se você quiser estar usando Bombril Você pode estar utilizando E vai potencializar aqui No que vocês estão fazendo, ó Ó Ó, vou deixar aqui do lado E já mostro aqui Pra vocês o resultado Aqui dessa forma, ó Ó E dá bastante espuma, ó Isso porque eu nem molhei, ó Ó E agora O que eu vou fazer? Eu tenho aqui Eu tenho aqui essa minha panela Já um pouquinho velhinha Usei bastante ela E olha aqui como ficou o fundo dela Vamos tentar tirar aqui Essa parte aqui, ó Vamos ver Ó A parte da casca do ovo vai fazer O que? Uma esfoliação aqui Ó Ó, gente Olha só como ficou aqui, ó Isso que eu fiz um pouco de força Mas se você não quiser fazer tanta força Você tem que colocar um bombril aqui Que vai ajudar a facilitar aqui Ó Vamos aqui enxaguar Ó Olha só Tem muita diferença, hein, gente? Mas pra essas panelas assim, ó É... De cerâmica Tem uma dica que remove muito fácil Eu vou trazer pra vocês Mas já dá pra você fazer uma manutenção, ó Nas suas panelas E deixar tudo bem areadinho, ó Agora a gente vai finalizar, ó Ó Já dá um brilho aqui, ó Nas suas formas Nas suas panelas de inox, assim, ó Muito boa Você não vai mais jogar fora As suas cascas de ovos Olha só Fica muito bom essa casca Faz aí na casa de vocês E marca todo mundo pra ver esse vídeo E obrigado por assistir até aqui E até o próximo vídeo Um beijão E fiquem com Deus